O serviço que será realizado aqui no Ribeirão Lajeado será o desassoramento, desobstrução e limpeza da calha do rio, desde a travessia da CPTM até a foz no rio Tietê, numa extensão de mais ou menos um quilômetro e aproximadamente 13 mil metros cúbicos de material serão retirados e destinados a bota-foras licenciados. Vai trazer uma melhor vazão do fluxo da água e da quantidade de chuvas que acontece nos bairros, tentando minimizar o efeito das enchentes e alagamentos que ocorrem nesses bairros. O DAE vem executando no Córrego Pedrinha serviços semelhantes ao Ribeirão Lajeado.